O Guitar Hero 3 aí, com o Full Bang. Pode vai lá, que é o mesmo... É o mesmo mesmo. A única merda que é diferente é a... O Guitar Hero 3 tá aqui... O parado. Eu comprei um... Já a gente botando música de funk, eu vou lá e boto o Liguito em Cílios. Ele deve tá tirando o cabelo da cabelha. Ô caralho! Eu tô parado, mano. Ô caralho! É bacana. Não, lixo. É o resto. Cara, nunca consegui tocar essa música do X-Trim toda, né? Porque eu jogava... Que ela foi em Guia? É... É dos anos 80? Ah, não. Pô, eu gosto assim. Eu joguei só até... No uniforme, só até liberado. Caralho, nunca consegui passar essa parte. Eu tô passando. Ah, essa parte é aquela que tem o... Nossa, eu tô ligado por toda uma galera que eu conheço. Vai na fé, irmão. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, rapaz. Não vai emocionando muito, não se espalha. Até a primeira vez que ela vai ser pior. Eu emocionei muito. Ai, minha moça é gostada. Segura, segura. Segura, segura. Entendi. 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 Entendi.